Graça e paz amados de Deus Será que se eu colocasse assim ficaria melhor? Será? Será? Muito boa noite, estamos aí pra mais uma live Vamos ver aqui, isso Vamos ver como ficaria Não tá dando certo não Deixa quieto, vamos ficar assim mesmo Muito boa noite amados de Deus, estamos aí chegando Para mais uma live Muito boa noite Estou feliz, estou alegre Porque após dois meses Boa noite Gustavo, graças e paz Estou feliz Gustavo, porque após dois meses Sem fazer a minha caminhada Por conta da cirurgia, sem fazer a minha caminhada Minha corridinha aqui na orla maravilhosa Linda de Araruama Que é uma benção, é um privilégio morar aqui Jhonny Oliveira, graças e paz querido, tudo bem? Muito boa noite, seja bem vindo Então após dois meses aí Quietinho na minha recuperação E hoje eu pude Agora à tarde Fui fazer a minha caminhada E tentei depois de dois meses Dar uma corridinha lá no retorno Na caminhada, né? Eu vou até o fim Num bairro chamado Pontinho Aí fui dar um trote Meu Deus do céu Parecia que Que eu não corri há anos, né? Maravilha Aí cheguei na Aí quando eu voltei Tem um espaço que o pessoal fica fazendo aqueles exercícios Barra Fui tentar fazer uma barra Quase que deslocou as asas Eu falei, Jesus Estou todo doido aqui Deixa quieto É aos pouquinhos, né? Então segunda, quarta e sexta Esses são os dias Para a gente retornar Deus é bom, né? Aí o pessoal chegando aí Júlia Zé Alves Sardinha Boa noite, graças e paz, querido É o Márcio Machado também Boa noite, paz Santo Antônio Reus Boa noite Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus Como eu estava falando aqui Estou alegre Porque após dois meses Voltei a fazer minha caminhada E deu meu trotezinho Ainda não deu para correr É dois meses parado Aqui na orla Aqui de Araruama Aqui da minha cidade Você joga no Google aí Bota assim Lagoa de Araruama Imagens Você vai ver Que a cidade é muito bonita Walter Nogueira Boa noite Graças e paz Olha o Ulisses O senhor chegando aí Boa noite, pastor Graças e paz Muito boa noite Pessoal chegando aí Vai dando like, pessoal Tem nove almas online Vai dando like Isso Para ajudar aí Para se não se esquece Nivaldo Salles Editora da Academia Cristã Tem vínculo com alguma denominação? Não Não, não Quem é o dono da Academia Cristã É um jovem empresário Ao André E eu assim Pude conhecê-lo pessoalmente Em 2008 Quando fazia seminário Aqui na Zona Norte Do Rio de Janeiro E ele esteve lá no seminário Vendendo e tal Parece-me que Ele herdou, né A editora do pai dele O pai dele faleceu Ele Ele resolveu tocar Deu uma parada Agora retornou Com força total aí Sempre nessa parceria Mas ela Perdão Mas ela não tem nenhum vínculo Com a denominação não Ô Nivaldo Entendeu? Ele publica Autores liberais Né Os conhecidos também como Leo-liberais Mas assim Sem Sem vínculo com Com denominação Entendeu? Tanto é que ele tem essa liberdade De De publicar livros Em parceria com a Academia Com a Paulus, né Que é católica, né Eu penso que uma editora de Viés confessional Tipo uma cultura cristã Presbiteriana Jamais publicaria um livro Em parceria com uma editora católica Entendeu? Como ele é independente Então ele Faz isso aí Essas parcerias Que eu acho muito bom Boa noite É o João Dizendo aí Chegando aí Boa noite irmãos Rapaz João Oliveira Pastor Eu sou pentecostal Indico uma teologia sistemática É A mais famosa, né As mais famosas são Do Da CPAD, né Stanley Horton Teologia sistemática do Stanley Horton Uma perspectiva pentecostal E da editora Vida Teologia sistemática Uma Do Rodman Williams, né Também numa perspectiva pentecostal Eu tenho essas duas Tenho vídeo aqui delas aí no canal Excelente, né Leio as duas ao mesmo tempo Leio não somente como consulta Mas leio como se fosse um livro mesmo De caba-raba Interessantíssimo A hora teológica Chegando aí Graça e paz Aí chama o pessoal Manda zap Para os grupos aí Fala Pastor, onde você está lá? Está ao vivo lá Com as Quinze obras Teológicas de peso Da Academia Cristã Chama o pessoal aí Divulga aí Nos zap zap Nos grupos aí Estamos chegando O pessoal está chegando, hein Olha o Márcio A hora teológica O Senhor é Jesus E o Senhor é o Antônio Se Deus continua Me abençoando muitíssimo Amém A gente precisa dessa graça, né Dessa presença diária, né Ao Márcio Machado Comprei os documentários Da editora Esperança Antigo Testamento de Gênesis Mais de 700 volumes Mais de 700 páginas Em dois volumes Aguardando chegar Sim, interessante Eu vou dar uma olhada Me parece que só tinha Só até então O Novo Testamento completo, né E agora estão lançando Os pouquinhos aí Alguns livros do Antigo Testamento Legal Vale a pena Mais de 600 páginas Ao João Silva O pastor Que só acha dos pregadores Que ao invés de pregar o Novo Testamento Pregam o Antigo Testamento E no final Do culto Ainda pedirem para as pessoas Aceitarem Jesus Assim Eu creio, cara Que Toda a palavra de Deus Tanto o Antigo Testamento Quanto o Novo Testamento É a palavra de Deus Inspirada, né Então Se o pastor For hábil, né Ele tiver essa compreensão Não é For de fato Um pregador Ele vai conseguir sim Pregar o Antigo Testamento E ainda fazer um apelo Trazer uma mensagem de salvação Não é Imagina Você pregando Isaías 53 Antigo Testamento Certo E está apontando Para o Messias Para o Jesus Você pode Sem dúvida alguma Transmitir a mensagem de salvação Apontando para Jesus Usando o texto Do Antigo Testamento Sem problemas Entendeu O que o pregador Tem que tomar cuidado Na minha opinião É Para ele não ficar Só pregando Só o Antigo Testamento Direto Ou só o Novo Esquecendo o Antigo Né Eu tenho essa preocupação Desde que Eu fui ordenado Ao Ministério Pastoral Há 10 anos Eu sempre tive essa preocupação De equilibrar De ficar sempre pregando Antigo e Novo Antigo e Novo Testamento De não ficar só no Novo E não só no Antigo E a gente entende Que todos os 66 livros São inspirados Em a Palavra de Deus Juliana Santos Boa noite Graça e paz Dona Juliana Seja bem-vinda O Elson Figueiredo Chegando aí Buenas Pastor Buenas Buenas noches Senhor Eu possuo Excelentes obras Da Academia Cristã Recomendo O Ragnarok Chegando aí Graça e paz Homem de Deus Graça e paz Varão Valoroso Tudo bem Vamos lá Sete minutos de live Eu vou começar mostrando As obras de peso São 15 Eu achei até que tivesse menos Eu fui lá no gabinete Hoje lá na igreja Peguei Dois Dois livros Estavam lá A maioria estava aqui em casa Vamos lá Essa aqui Queridos Olha Essa aqui é peso O Duke Schneider Que é um teólogo luterano Olha só Tijolo Teologia do Novo Testamento São Nada mais nada menos Que 1111 páginas Assim A única coisa Que eu não Que eu Estou sonando um pouco Da Academia Cristã É o material Esse material aqui Depois eu vou mostrar Para vocês Outras obras Com o passar do tempo É o chamado Papel Jornal Começa a amarelar Ficar feio demais Mas nem todos Os materiais deles São papel jornal Vou mostrar aqui Outras obras deles Que não foram produzir Papel Jornal Mas esse foi Certo Então queridos Essa obra aqui É uma obra que Quando sair aí Você não encontrar mais Está difícil até encontrar Eu comprei Em novembro Na Mercado Livre Quando terminar Aí vai ser difícil Vai ser difícil Eles Eles reeditarem novamente Eles levam muitos anos Por exemplo Eu fiquei sabendo que A teologia do Novo Testamento Do Rudolf Bultmann Que eles lançaram em 2008 Acabou rápido 2010, 2011 Já tinha acabado Eles vão lançar agora 10 anos Para reeditar A teologia do Bultmann Então é uma obra Em alto nível Alto nível Você vai sair Da leitura palha Sobre o Novo Testamento Olha Meu Deus do céu É muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa Olha São quantos capítulos Deixa eu ver aqui São 13 capítulos Mas muito bem Divididos A última parte aqui Do sumário Ok Ele vai Vai trazer uma análise Extremamente acadêmica Para ser redundante Ele é professor Do Novo Testamento Na Martin Luther Universitat Hallett Wittenberg Na Alemanha O cara Olha que interessante Quem fez aqui Uma espécie de Que faz aquelas Aquelas Aqui atrás Na contracapa Uma espécie de apresentação Quem foi que fez Foi esse cara aqui Brian Gordon Lutalo Kibuka Ele é brasileiro Apesar do nome Estranho Diferente Brasileiro Foi meu professor Em 2008 2009 No seminário Wittenberg Que infelizmente Fechou as portas Que ficava localizado Aqui na Tijuca Depois passou Para a Praça da Bandeira Que é um bairro Da Zona Norte Aqui do Rio E eu Em 2008 2009 Estudei lá Ele foi Meu professor Ele é Gostou de grego Hebraico Gostou de história O cara É especialista Em Novo Testamento Então ele fez a apresentação Dessa obra Aquele amigo Do André também Que é o dono Da Academia Cristã Ok Esse livro aqui Foi lançado Em parceria Com a Paula Está vendo O símbolo aqui Da Academia E O símbolo aqui Da Paula Certo Olha só o tijolo Bloco Muito bom Muito bom Muito bom Comecei a lê-lo Sensacional Jair Sussívio Boa noite A paz de Cristo A todos Muito boa noite Seja bem-vindo Hernandes Davi A paz do Senhor Jesus A paz Querido Uma dessas Levo o ano todo Para ler Sem ler mais nada É É possível 1110 páginas Só ali Focado Olha o teológico Pastor Academia Cristã Está produzindo novas Reimpressões Algumas coisas Da editora Efatá Uma das obras É a história Da literatura Cristã primitiva De Filipe Filenhal O senhor conhece? Vou mostrar ela agora Tenho Eu tenho ela Uma edição Aqui Edição de 2005 Aqui ó Capa antiga ainda Raridade Essa aqui eu comprei Aqui a data Comprei Eu estava lá estudando Lá Lá no seminário 13 Está vendo? 13 do 5 2008 lá Escrevi Primeiro período Lá no seminário Aí isso aqui Eu li tudo Ó A capinha como está Suja Amarelada Gasta Está vendo? Isso aqui eu li tudo Extremamente Liberal Filipe Filenhal Eles tiveram outra Edição Com capa diferente Possivelmente Eles devem mudar a capa Nessa nova reimpressão Isso aqui é 2005 O cara Mas é interessante Ele pega assim As epístolas As epístolas As epístolas gerais Por exemplo De Judas E algumas epístolas Do Corpus Paulinos Que eles usam O termo latino Corpus Paulinos Ou seja O Corpus Paulino Uma referência As epístolas paulinas Ele joga Essas epístolas Numa data Muito tardia Final do primeiro século E até mesmo Depois do primeiro século Algo que a maioria De nós conservadores Discordamos Mas é O cara Ele vai abordar A literatura apócrifa Tá? Ele vai trazer A história da literatura Cristã primitiva Tanto apócrifa Né? Algumas Algumas literaturas apócrifas Mas ele vai enfocar Mesmo O corpo Canônico Né? A literatura Canônica Então ele começa Aqui Ele vai falar Sobre as formas Pré-literárias Reformas Pré-literárias Aí eu fazia As minhas anotações Aqui Ó Quem saca grego Aí ó Ele coloca trechos Do grego Né? Aí eu fazia Minhas anotações Na época Né? Né? Eu escrevo Gente No livro Tá? Vocês Que são sensíveis A isso Me perdoem Muito bem Esse livro aqui Do Felipe Fillinghauer Eu levei alguns anos lendo Tá? Mas li 857 páginas Ele Esse aqui Foi Sozinho Aí você Tá me dizendo Aí que ele Vem em parceria Com A editora É Fatah Então ele não Vem sozinho Dessa vez Show de bola Legal Letícia Boa noite Letícia Maia É a minha filha Meus queridos Amados Estão online Aí Ela casou No último dia 15 de janeiro E Não mais Não mais Reside comigo O ninho Está vazio Aqui Agora tenho Minha filha E minha esposa Meu filha Mais caçula De 12 anos Letícia Casou com 20 Mas é isso Eu casei com 19 Show Ellison Figueiredo Vamos divulgando Serão lançados Novos títulos E relançado Outros Poxa É Jader Bicalho Paz de Cristo Pastor Anderson Na paz Salão Ulisses Silva Pastor Udo É liberal Tem uma inclinação Embora Ele seja De confissão luterana Mas você sabe Que os teólogos Luteranos Tem um pezinho Lá Dialoga Com essa Com essas Metodologias Liberais Mas Mas assim É uma leitura Sensacional Algo que você Fala assim Poxa Não Então é dispensável O cara Tem um pé lá No liberalismo Mas Não deve ser lido Pelo contrário Ele procura Em alguns momentos Procura Seguir A confissão Dele Luterana Certo Ao talento Soccer Talento Soccer Primeira vez Aí No nossas Lives Paz do Senhor Meu querido Aqui é o evangelista Mateus Comecei a te seguir Ontem Maravilha Seja bem vindo Sou pregador Do evangelho Se eu tenho Uma dica De livro bom Que junto com a Bíblia Me dará um conhecimento Mais profundo Rapaz Muitas dicas A gente não sabe Nem por onde começar Mas vamos lá Você está começando Não tem nada Está do zero Então Eu aconselho você Você não vai gastar Muito dinheiro A priori Compra aí o livro Que é um clássico Uma leitura fácil Do Conhecendo as principais Doutrinas da Bíblia Do Mayan Pilman Editora Vida Que é um best sell Esse livro Que seria uma mini Teologia sistemática Um resumo De uma teologia sistemática Você vai estudar Junto com a Bíblia Aliás Aqui no meu canal O talento só Que é o Mateus Eu estou ministrando aqui Teologia para iniciantes Usando esse livro Muito bom Muito bom Ao invés de você Dar cento e poucos reais De uma teologia sistemática De mil e poucas páginas A priori Comece com esse livro Do Mayan Mayan Pilman A editora Vida Conhecendo as principais Doutrinas da Bíblia É como se fosse Uma síntese Um resumo De uma teologia sistemática Com quatrocentos e poucas páginas O pessoal olha assim Poxa Tão poucas páginas Se engana Quem acha Que ele não é profundo Eu acho Eu estou lendo Pela terceira vez Na minha vida Esse livro Junto com os irmãos Está sendo pela terceira vez Duas vezes Agora está na terceira vez Estudando com os irmãos Muito bem Olha o Márcio Machado Pastor Onde fica a sua igreja? Minha igreja fica aqui Na cidade de Araruama Rio de Janeiro Região dos Lagos Quem vem do Rio de Janeiro Atravessa a ponte Niterói Vai descer em Niterói Obviamente Aí vai pegar Avenida Amaral Peixoto E vem seguindo Vai sair de Niterói Vai vir São Gonçalo Maricá Sacoarema Aí vai chegar em Araruama Passando da minha cidade Você vai chegar Para Iguaba Grande São Pedro Aldeia Cabo Frio Cabo Frio é bem mais conhecido Enfim Região dos Lagos Terra de Lagoas E Praias Maravilhosas Evaldo Souza Paz Deus abençoe o seu trabalho Tem alguns livros Da Caminha Cristã Maravilha Aljada O que você acha Das novelas da Record? Eu ia fazer Aljada Uma live Uma live só falando Sobre isso A minha esposa Não faça Não faça isso Não faça Eu só não fiz Porque minha esposa Falou Vai ser uma live Que não vai ser Não vai edificar Não vai ser útil Mas vamos lá É válido para a liberação Das pessoas Que estão longe Dos caminhos de Deus É Eu tenho os prós E os contras Em relação A novela da Record Para crentes Para os crentes Que estão na igreja Mas não é chegada A escola dominical Não vai a culto De ensino Da sua igreja E só quer ficar vendo A novela da Record É uma tragédia É um fiasco Porque os roteiristas São obrigados A criar ali A romancear Digamos A narrativa bíblica Acrescentando Usando essa expressão Enchendo linguiça Onde a bíblia Fica em silêncio Digamos assim Então o sujeito É crente Mas não vai no culto De ensino da igreja dele Então a teologia dele É a novela da Record Para mim é uma tragédia Isso Aljada Em contrapartida Os prós De fato Existem muitas pessoas Que são católicas São espíritas Acompanham Às vezes Vem pregação De alguns pastores Na TV Mas nunca Foram a uma igreja evangélica Nunca colocaram os pés Numa igreja evangélica Nunca seguiram Uma igreja evangélica Então O conhecimento dela É praticamente zero Ela é Ela é crua Então Vamos supor Que uma novela dessa Tipo Jesus Que estão reprisando Logo após A novela Gênesis Jesus Essa novela Se tem alguma mensagem Bíblica E se a leva Ou se leva Se essas mensagens Leva o indivíduo A pensar em Deus A se interessar A ler a Bíblia Eu estava Eu estava vendo Uma entrevista Dizendo que Alguns atores Obviamente Muitos atores Fazem isso Começaram a ler a Bíblia Nunca tinham lido a Bíblia Atores estão fazendo Gênesis A partir do momento Que eles começaram A gravar a novela Então Deus Ele é poderoso Para salvar De várias formas Você já ouviu Falar da história De João Ferreira de Almeida Ele vai se converter Ele como católico Ele acha um panfleto Evangelístico Protestante Em espanhol Ele lê esse panfleto E ele é evangelizado Ali Se volta para Deus Então Deus pode usar Um panfleto Pode usar Uma novela Ainda que tenha As suas As suas partes Romanciadas Digamos assim Eu quero Acreditar Que é melhor Uma novela dessa Para uma pessoa Que nunca colocou Os pés na igreja É melhor assistir isso aí Do que As desgraças da Globo Ou Big Brother Da Globo Portanto Eu tenho os prós E os contras Entendeu? Mas espero que Sirva Para que alguém Se desperte Para buscar Deus Se servir para isso Amém Ragnarok Meu teólogo favorito É o luterano Dietrich Bonhoeffer Que era ortodoxo Nada liberal É Eu tenho um livro dele Discípulo Discipulado aliás Muito bom Amém pastor Talento só aqui falando Vou procurar aqui No seu canal Mais vídeos do Senhor Maravilha Ah o Josué chegando aí Paz e graça varão Tudo bom? Boa noite pastor A paz do Senhor Jesus A todos Chegando aí Eu riei Hora teológica Adiverei pouco tempo A obra Agostinho Através dos Tempos Eu vou lhe falar Fazer resenha Daquele tijolo É meio salgado Março Machado Qual é o bairro? O bairro é o bairro Havaí A igreja fica na pista mesmo Na principal Amaral Peixoto Que é a principal É BR Então ela fica na pista O bairro é Bairro Havaí Rua Paulina Veloso Lote 4 Quadra 16 Bairro Havaí Arivaldo Carvalho Graça e paz Jaelson A paz querido Seja bem vindo Ó o Josué Muitos pregadores Enchem linguiça nos púlpitos E a grande maioria Não se importa Acredito que A novela tem grande impacto Na vida das pessoas Sim A minha única preocupação Josué É somente isso O crente Que já é crente Batizado Mais forte Escola dominical Não vai no culto de ensino Da sua igreja E quer ser discipulado E ensinado pela novela Preguiçoso Não vai para o culto Não vai para a igreja Não vai estudar a Bíblia A minha única preocupação Mas em relação aos Não crentes Maravilha A pessoa não é crente Não colocou os pés Na igreja Então ela está vendo ali É melhor do que nada Terceira obra de peso Olha, 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 olha Olha Jesus Larry Hurtado Larry Hurtado Senhor Jesus Cristo Devoção a Jesus No cristianismo primitivo Que é um tema Que muito me interessa Academia Cristã E Paulos Novamente em parceria Juntos Olha Olha quantas páginas Está ficando amarelada Esse é o problema O papel jornal Que eu falei para vocês 934 páginas Eu estou Na página 215 Cristianismo Judaico Da Judéia Olha Capítulo 3 Então eu já li aqui Um pouquinho Já li um pouquinho Livro sensacional Um livro com 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 10 capítulos 10 capítulos Muito legal Vai falar sobre Devoção Proto-ortodoxa Outros livros Primitivos Sobre Jesus Crise e Cristologia No Cristianismo Joanino Cristianismo Judaico Da Judéia Cristianismo Primitivo Paulino Caramba Olha São temas aí Que você vai sair Da superficialidade teológica E vai se aprofundar Queridos Ok Larry Hurtado É professor de Língua Literatura e Teologia Do Novo Testamento Na Universidade de Edinburgh Escócia Que é referência Né Em termos de teologia Tem muita gente Que vai para lá Fazer seu mestrado Seu doutorado Em Indemburgo Escócia E aí Vocês conhecem Vocês Quem de vocês Tem essa obra aí Mais um tijolo Obras de peso Mostrei três Faltam doze ainda Pessoal chegando aí Ó o Bruno Quirino Tô aqui Cheguei Maravilha Chegou chegando O José dizendo aí Se um cristão Está aprendendo a Bíblia Em uma novela É necessário saber Se ela realmente Se converteu Se a Bíblia Não é algo Desconhecido para ela É de fato Infelizmente A gente sabe que tem Né José Infelizmente Pessoa que tem preguiça De ler a Bíblia E vai Ser discipulada Pela novela É brincadeira Jada Bicalho Benção Tudo na medida certa E para a pessoa certa Faz bem Sim Walter Roberto Soares Boa noite Graças e paz Boa noite querido Rogério Gonzaga Tem quatro livros De crítica textual Novos para vender O Rogério já fez O jabá O jabá dele A quem interessar Peça aí o zap Do Rogério O Rogério Vai vender para você Quatro livros De crítica textual Marquinha A paz do senhor Pastor Anderson Como vai o senhor Boa noite Estou bem Eu no início da live Falei que estou feliz Alegre Porque após dois meses Não sei se você sabe Eu fiz uma cirurgia de vesícula Dia 26 de novembro Então hoje é dia 25 Praticamente dois meses E eu voltei a fazer Minhas atividades físicas Fui caminhar Na orla da minha cidade Da lagoa aqui E sempre que eu vou fazer A caminhada de 30 minutos Eu volto correndo Esses 30 minutos Que eu fiz caminhando E os cachorros aqui estão Você só vê criança e cachorro Passando a rua Meu Deus Ai São dois dálmatas Senhor São Meu esposo e as crianças Por mim eu só teria livros Cachorro dá trabalho Dá trabalho Dá trabalho Olha lá A cachorrada Senhor Mas nada disso Vai me impedir de focar aqui Vamos voltar Então o Marquinho Estou feliz Porque eu voltei aí A caminhar meus exercícios Após a cirurgia Somos alegres Rogério Gonzaga Já disse Vendo barato Está vendendo barato aí pessoal Eles ficam dirão Academia Cristã Em parceria com a Paula Lançou aquele Facilante comentário Sobre o Evangelho João Do Raymond Brown Sem dúvida Esse lançamento aí Em dois volumes Sensacional Quase duas mil páginas Um total de mil setecentos E poucas páginas A gente fica namorando Fica namorando Está quatrocentas pratas Lá na Paulus Não sei A Paulus é Costuma dar Fazer Dar desconto Todo dia 20 Sinceramente não sei A quanto eles fariam Essa obra Ou se eles Dariam desconto Nessa obra aí Rogério Gonzaga É um léxico De Edward Robbins Maravilha Wagner Lopes Boa noite Boa noite rapaz Acompanhe o seu canal Um abraço Amém Obrigado Crist Estamos juntos Mostrar para você Mais uma obra aqui Estou mostrando as obras de peso Ah essa aqui também Muita gente está procurando Não sei se ainda está vendendo Já está ficando amarelado Hum Aqui ó Comprei a minha Em 2014 também Vai fazer sete anos Agora em março Comprei portanto Há sete anos Comprei não Foi o irmão Que me deu de presente Pastor tem essa benção Tem as tribulações Tem Mas pastor Quando vai em festa O garçom Festa de casamento Festa dos irmãos O garçom sempre vai na mesa O pastor primeiro Isso é vitória Não é vitória? A gente recebe livros de presente Isso aqui recebe de presente Varão Varões Amados Ó Nicholas Thomas Wright A ressurreição do filho de Deus Que isso amigo O cara é Eu vou comprar mais livros dele Esses baratinhos da editora Thomas Nelson Que é uma Mais uma teologia mais popular Porque o Thomas Wright Ele tem essa pegada Tem a pegada acadêmica Olha Olha quantas páginas São Mil Cento e quatro páginas Estou há sete anos com ele Vai fazer agora em março Eu estou no capítulo 6 Página 397 Ressurreição em Corinto Ele vai abordar a ressurreição Na teologia paulina Teologia joanina Ele vai analisar Toda Toda a questão da ressurreição Assim Olhando cada livro Separadamente Olha só O preço está até aqui ainda hoje Olha lá Foi lá na Paulos Foi quando eu estive lá na Paulos Com esse irmão Ele foi Me deu de presente 159 Pratas Sete anos atrás Olha só Foi caro Foi na loja da Paulos Lá no centro do Rio Olha Olha É muito bom Então o Thomas Wright Tem essa pegada Uma pegada Tipo assim Fazendo uma teologia popular Para alcançar mais leigos E tem essa teologia Mais aprofundada Para Visando mais estudantes Acadêmicos Mesmo É esta obra Ok Eu vou comprar As obras dele lá Matheus Mais popular Thomas Nelson São baratinhos Livros Show Maravilho Quatro obras de peso Os comentários Fazer isso Te dar essa oportunidade De ler como se fosse um livro Comum Não tem aquela pegada Como se fosse só de consulta Mas estou usando ele Mais para consulta E eles São bem técnicos Eu gosto deles Walter Eu comprei bastante também Comprei o comentário MacArthur História do cristianismo Do Bruce Shelley Teologia do antigo testamento Do Walter Eichrold E o nome desse Sobre-me desse cara É terrível Para pronunciar Eichrold Meu Deus O livro de escatologia De Miller Erikson Eu nem sabia Que o Miller Erikson É um livro de escatologia É muita coisa E também A bíblia de estudo Da reforma É Está municiado Eu esse mês de janeiro Fiz aniversário Também me presenteei Comprei 20 livros A última live Foi sobre ele Mostrando todos os 20 livros Vocês que não assistiram Depois vocês vão lá Na última live É O título Minhas últimas aquisições Teológicas Depois vocês dão uma conferida 20 livros que eu comprei Na Livraria Família Cristã E na Amazon Aproveitando aí Preços Muito em conta Marcos Pastor o senhor Que é mais conhecedor do assunto Me diga aí O melhor livro De teologia paulina Que o senhor Recomendaria Por favor Suas recomendações São uma benção Amém Olha Tem muitos Só aqui Dá pausa Aqui Nas minhas mãos Aqui Tem um Dois Três Quatro Cinco 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 Só que ainda vou mostrar Ainda tem Da academia cristã Tem cinco teologia paulina Mas por incrível Mas por incrível que pareça Eu te recomendaria Teologia Do apóstolo paulo Do dimidau Escreve-se Dimidum Mas a pronúncia é dimidau Da editora Paulus O de capa verde Tem oitocentos e poucas páginas Ele é profundo E tem uma linguagem Entendeu? Compreensível Os melhores livros de teologia paulina Que eu já li Já li aproximadamente um terço da obra Estou lendo aliás Excepcional Então o nome do livro lá Teologia paulina Teologia do apóstolo paulo Capa verde Doutora paulus Autor Dimidau Escreve-se dimidum D-U-N-N Certo? Então vamos lá Vamos mostrar um livro aqui de Teologia paulina Mais um livro aqui Da editora Academia Cristã Em parceria com a paulus novamente Paulo Vida e obra Paulo Vida e pensamento Melhor dizendo Novamente Do Udo Schneider Então a Academia Cristã gosta de publicar A obra deste autor Luterano É outra obra também que estou lendo Muito bom Muito bom Isso aqui Já estou na metade Comprei esse livro aqui Vocês sabem Eu leio livros Leio todos os meus livros Ao mesmo tempo Então essa obra eu comprei Aqui Para vocês verem Comprei em um congresso de pastores 13 de agosto de 2013 Então portanto tem 7 anos Aqui a data Meu nome Olha lá Congresso Nono congresso de pastores Olha Minha letra é espetacularmente Garranchada É horrível Então acho que deu para ver Então tem 7 anos que eu estou lendo Estou lendo tranquilamente Estou com saudade dele Pego ele São 20, 30 páginas Um capítulo Beleza O Dolapidão pega em um capítulo Guarda Beleza Então ele tem 871 páginas Este aqui Eu não sei porquê Mas esta obra aqui Já usa aquelas páginas amarelas Que a Thomas Nelson gosta de usar Olha Não é papel jornal Veja bem A obra já vai para 8 anos Olha só Não amarelou Como o papel jornal fica todo amarelado Parece que jogou água Entendeu O material Esse material aqui Foi o material melhor Me parece Que foi material Que é o material da Paulus Certo O papel jornal Seria da Academia Cristã Por que eu digo isso? Porque é a folha amarela Que a Paulo gosta de usar Nas obras deles Entendeu E eu gosto de sublinhar Gente Me perdoem Sublinhadinho Os detalhes Cheio de muitas notas O cara brinca O cara brinca Isso aqui Marquinhos Já é Já é uma obra mais Eu recomendaria você Comprar primeiro Do Jimmy Dow Existem outras obras também De autores Outros autores protestantes Assim Publicados por editoras Mais conservadoras Protestantes Sim Do F.F. Bruce Publicado pela Shed Né Esqueci o título agora Quem souber Escreve aí Tem outros livros De teologia paulina Para editora Vida Editora Vida Editora Vida Nova Sim Mas como você pediu Para me recomendar Que eu acho legal Que eu gosto Recomendei Essa do Jimmy Dow Essa aqui Seria uma Segunda Terceira Teologia paulina Que você Poderia comprar Certo Mais de 800 páginas Sensacional Mais uma vez O do Schnalha Ok E o Jimmy Dow Tá aqui Jimmy Dow Fazendo aqui Uma apresentação O nome dele Jimmy Dow Jimmy Dig Dow Como é que eu sei A pronúncia Procurei na internet Alguém chamando O nome dele Um debate Um entrevistador Falando com ele Como é que se pronuncia Esse cara Jimmy Dow Jimmy Dung Jimmy Dow Ok Vamos ver o que vocês Estão falando aí Filipe Alves A paz do Senhor Pastor Andres A paz Filipe Há um livro Sobre teologia paulina Paulina, da editora Academia Cristã. Também muito boa, do autor Jürgen Becker. Vale a pena. Ah, é esse aqui. É esse aqui. Extremamente liberal, cara. Li duas vezes, tá? Esse livro aqui eu comprei quando estava no seminário. A data era 25 de nove de 2008. Certo? Li duas vezes. O papel dele não é que é o jornal, é um papel, a filha amarela, 703 páginas. É assim, estava começando no seminário, né? Foi o meu primeiro contato com teólogos liberais. E eu fiquei chocado na época. Falei, cara, como é que pode? Ele nega a narrativa lá de Atos 17. Ele diz que foi uma criação de Lucas, né? Aquele discurso de Paulo em Atenas. Uma criação de Lucas. Paulo nunca teria ido à Atenas. É muita coisa que eles negam, né? Toda a historicidade vai dizer que Lucas foi escrita. A maioria dos liberais diz isso, né? Foi escrita para fazer propaganda do cristianismo. Então, Lucas teria inventado muita coisa. Então, se você não tem estômago para isso, você está começando a teologia, você é conservador, não tem estômago para ler, autor liberal, nem compre. Nem compre, não compre. Nem compre. Esse cara aqui está mentindo. Vida, obra e teologia. Mas, assim, valeu. Valeu porque... Porque quando você começa a se aprofundar nesses caras que são acadêmicos, a sua mente expande, né? Só não pode se desconverter. Certo? Li duas vezes. É um livro de 12 anos de existência. Certo? Vamos ver o que vocês estão falando aí. Walter... Olha o Reginaldo chegando. Diretamente de Mato Grosso. Boa noite, graças e paz. Seja bem-vindo. Walter Roberto Soares. Não consigo sublinhar livros. Vou dobrar as páginas. O coração dói. É, rapaz. Alguns irmãos falam isso para mim. Mas é um hábito que eu tenho. Arriscar, sublinhar. Eu gosto porque... Eu acho que fixa mais, né? Tem gente que copia, né? Um caderno, mas eu acho que fixa mais aquele tema, aquela parte que eu achei interessante, né? Marquinhos. Paulo, vídeo, obra e teologia é algo assim, né? Da FF Bruce. Alguns dizem que ela fala de tudo, mas não de forma profunda. É, é uma introdução, Marquinhos. Ou essa que o senhor me recomendou. Pois é. Por isso que eu te recomendei logo a do Jimmy Down. O 800 e poucas páginas é profundo. A teologia é profunda. E Jimmy Down, ele é... Podemos dizer que ele seja, assim, ortodoxo. Ele dialoga com os caras liberais, mas eu não vejo ele como liberal, não, tá? Ele é presbiteriano. Ok? Então, uma das melhores teologias que eu já li é dele. O FF Bruce é uma obra, assim, introdutória, né? Bem light, para quem está na nível EBD ainda, né? Santos Antônio Hells. Desde que comecei a assistir esse canal, tenho lido todos os dias. Já comprei várias obras indicadas no seu canal também. Deus te abençoe. Que maravilha, cara. Está servindo para alguma coisa o canal, né? Que benção. É Deus mesmo. Então, vou aproveitar e fazer o jabá. Lembrando aos irmãos aí, que tem um chat aí. Eu não consigo ver, não me mostra para mim. Ou eu sou muito ignorante na tecnologia e não consigo ver. Mas tem um chat aí que vocês podem abençoar o canal, né? Muitos irmãos têm dito isso, isso que o Antônio falou. Se vocês sentem que esse canal tem sido benção para vocês, vocês podem abençoar esse canal de várias formas, né? A primeira é divulgar, compartilhar os vídeos nos grupos de Facebook, no grupo de WhatsApp, dando like, comentando para ajudar a engajar o canal. Segunda maneira, no Apoia-se, né? Nosso canal do Apoia-se. Todos os vídeos eu coloco o link. Vocês podem clicar ali embaixo. Abençoar esse canal a partir de R$5, que dá menos de R$1, né? Quando você doa R$5, por exemplo, no YouTube aqui no chat, mostra para mim, ó. Alguém doou R$5. Aí, converte para dólar, que dá 0,89 cents. Para você ver, o real está tão desvalorizado. Então, mas você pode abençoar aqui, diretamente através do chat. Ainda não consegui receber nada. Estou um ano e dois meses postando só vídeo de teologia e tal aqui no canal. Mas o YouTube só libera quando tiver um valor lá. Vamos esperar em Deus. Então, não recebi nada ainda do YouTube. A gente tem que ter muita paciência. Para ter algum retorno. Para o YouTube me ajudar a comprar os livros, né? Você pode me ajudar aqui no chat. Fazendo qualquer doação. Ou na plataforma do Apoia-se. De qualquer forma. Por exemplo, o YouTube, se vocês me doarem aqui agora R$10, o YouTube segura 30%. Você acredita nisso? Na verdade, eles só me repassam R$7,00. Um dólar e pouco. É? Você sabia disso? Não, né? E o Apoia-se me desconta. Se vocês doarem R$10,00 lá. R$5,00. Eles vão retirar 17% para eles. Me repassam R$83,00. Ou seja, R$5,00 eu vou estar recebendo aí R$4,00 em uns quebradinhos. Então, é uma forma de vocês abençoarem o canal. Vocês se sentem no coração. Tenho abençoado a vida de vocês. Eu agradeço os irmãos. Enfim, vamos seguindo aqui. Elson Figueiredo. Albert Schweitzer também negou que Paulo esteve em Atenas. E foi pastor nesses caras, né? Eu não sei como eles conseguem conciliar isso, né, cara? Negar várias questões das Sagradas Escrituras. Principalmente os teólogos alemães. E geralmente eles... A história conta que eles pasturaram a igreja. Albert Schweitzer, o pai do liberalismo teológico, né? Que é considerado Friedrich, que lá em Marra, no século XVIII. Todos pastores luteranos. Os caras negavam a historicidade das Escrituras. Eu sei que uma tranquilidade que me causa estranheza. Mas, enfim. Sinceramente eu não sei o que eles pregavam de púlpito, não. Reginaldo. Mato Grosso do Sul. É isso aí, Reginaldo. Walter. Pastor, obrigado pela recomendação da teologia do Antigo Testamento do Walter, da Ragnos. Eu ia comprar a intermediária da Shed. Mas a mais avançada da Ragnos está bem barata na família cristã. Maravilha. Por nada, querido. Ulisses Silva. Pastor, o senhor conhece o livro, apóstolo Paulo, videoobra, teologia. Autor Jürgen Berke. O que o senhor acha? É, eu falei agora. Aqui, eu falei agora sobre ele, né? Acho que tu chegou agora. Eu falei agora. Eu já... Eu acho interessante, né? Já li ele duas vezes. Eu comprei ele quando estava no seminário. Foi até o próprio dom da Academia Cristã na época. Esteve lá no seminário vendendo esse livro. Comprei das mãos dele. Me lembro que fosse hoje. Comprei no cartão de crédito. Ele chegou com a maquininha. Vendeu na época. Esse livro saiu a 35 reais. Doze anos atrás, né? Então, é um livro interessante. O autor é extremamente liberal. Ele nega a historicidade. Por exemplo, eu estava falando agora há pouco. de que Paulo esteve em Atenas, por exemplo. Paulo teria feito o discurso de Atenas. Aquilo ali teria sido uma construção, uma invenção de Lucas. Porque o Evangelho de Lucas, para esses liberais... Foi uma propaganda, aliás. Apenas seria uma propaganda do cristianismo. Então, Lucas teria inventado muitos episódios ali que nós vemos ali. Nas escrituras. Mas, assim, para você se aprofundar, falei aqui. Foi meu primeiro contato com o Teoliberal, né? Quando estava... Primeiro período do seminário. Eu fiquei um tanto quanto chocado, mas nada que tenha abalado, assim, a minha fé. Então, eu continuei comprando esses livros, esses caras. Porque eu entendo que se você se propõe a ser teólogo, um acadêmico... Ler autores acadêmicos, você tem que ler esses caras, né? Agora, eu falei agora há pouco, repito. Você que chegou agora. Não, se você não tem estômago para ler autores liberais, nem leia. Eu não recomendo para o Novo Convertido, não. Não recomendo. Outro livro também que encontrei, que comprei também, enquanto estava no seminário. Olha lá, também lá no primeiro período. Eu acho que eu comprei também junto com o do Becker. A Paula lançava muito esses livros, né? Desse tamanho, desse formato aqui. É o tamanho. Ó. Teologia do Antigo Testamento e Novo Testamento, de Gerhard Hassel. Li esse livro também duas vezes. Aí você pergunta, poxa, pastor, esses livros antigos você olhou duas vezes e é uma época de vacas magras, né? Muito magras na época mesmo, 12, 13 anos atrás. Imagina, você ganhando muito pouco, assalariado, tendo que pagar faculdade de teologia, criança pequena em casa. Então a gente comprava, não comprava hoje como livro, não era pastor também. Hoje, o irmão me perguntou assim, a sua esposa não briga com você, não se compra tantos livros? Eu falei, há 10 anos ela parou de brigar. Ela sabe que o seu pastor é a ferramenta de trabalho. Assim como uma esposa não pode dizer para o seu marido que é pedreiro, não comprar colher de pedreiro, não comprar régua, não comprar prumo, não comprar enxada. Como é que pode? É o instrumento de trabalho dele. Sou pastor. É o meu instrumento de trabalho. Tenho que me preparar a semana toda para trazer uma palavra de conteúdo para o povo. Existem pessoas bobas, inocentes, que vão às igrejas? Sim, pessoas que não têm cultura. Mas muita gente culta, muita gente que não é boba, sabe quando o pastor está falando besteira ou quando não está. Então eu tenho que tomar o púlpito preparado para pregar a sã doutrina com base. E esse livro aqui é uma análise do Gerard Hassel, Teologia do Antigo e Novo Testamento. Questões básicas no debate atual. Na verdade, ele vai falar, são 600 páginas. Ele vai, na verdade, ele vai fazer uma análise do que os teólogos, os principais teólogos acadêmicos do Antigo Testamento falaram e disseram. As metodologias de estudo, as maneiras como eles estão ou realizaram o debate acerca do Antigo Testamento. Então é uma análise, ele vai dar a opinião dele em alguns momentos. Também é outro livro também, esse eu sublinhei com caneta marca-texto na época. Leitura, duas vezes. Muito legal a leitura. Olha, só uma caneta marca-texto e tal. Olha, esse aqui também está manchado também, sujinho. Enfim, vai fazer 13 anos também. 13 anos, né? Como é que vocês estão falando aí? Evaldo Souza, pastor, comprei essa, comprei esse, A Ressurção do Filho de Deus na Paula de Fortaleza, mas fiquei com medo dele terem mudado algo do original. Sei que a CPD faz isso com livros de linha reformada. Assim, pelo que eu sei, a Paula Zé Academia Cristã não tem esse hábito não, cara. Por que a CPD faz isso? Quando eles percebem que o autor, no original, escreveu algo que vai contra a confissão de fé da Assembleia de Deus, da CPD, certo? Então é algo que vai descambar para o liberalismo teológico, algo que vai descambar para o calvinismo, então eles mudam. Não é o caso da Paula Zé Academia Cristã não tem compromisso com nenhuma denominação. Isso é um independente. Até a Paula, que é católica, tem compromisso, digamos assim, com a crise católica, eles não têm esse fechamento, entende? Pelo contrário, eles publicam livros de autores protestantes, algo impensável do nosso lado. Você já viu alguma editora evangélica publicar livros de padres? Não, né? Mas a editora Paula, que é católica, publica autores protestantes. Então, eu não acredito, eu não acredito, Evaldo, que eles alterem o original. Não, não, não. Eles publicam aí as heresias dos liberais, o negacionismo dos liberais de boa, sem alteração, não. Fique tranquilo quanto a isso. Felipe Alves, teologia do Udginal, também é uma baita obra da Academia Cristã, né, Paulo? Eu queria teologia do AT de Walter Brugerman, também de ambas editoras. É, tá faltando também pra mim essa obra aí. Walter, tem um dicionário sobre Paulo e suas cartas, não lembra a editora, a cor da capa é roxa, eu acho. Sim, a editora Paulus em parceria com a Loyola. Eu sei qual é. Excelente, a capa é lilás, bonita, né? Eu fiquei namorando essa obra aqui, Walter, na minha cidade, na livraria da minha cidade. Ficou rolando, eu olhava e tal, mas tava caro. Quando pensei em comprar, acabou. Acabou, e o irmãozinho aqui, que é o dono da livraria, ele não compra mais obras acadêmicas. Praticamente parou. Tenho comprado também só na internet, né? Anderson Rocha, graças e paz, meu querido. Boa noite, seja bem-vindo. Felipe Alves. Walter Roberto Senado, Paulo e suas cartas. Isso aí, Vida Nova. Em parceria aí. O Felipe ainda acrescentou aí. Três editoras, Vida Nova também. Bruno Quirino, como pode as faculdades e seminários de teologia não exigir uma leitura mínima de seus estudantes? É, se exigir eles não, eles fogem do seminário, aí não tem mensalidade pra se receber, entendeu? Eu, eu já até falei isso em outra live, ô Bruno. Eu me lembro que eu tava fazendo, tava fazendo uma pós-graduação em Ciência da Religião. Reconhecido pelo MEC e tal, na instituição, aqui numa Assembleia de Deus aqui em Campinho, né? Que é uma, que é um bairro aqui da Zona Oeste, próximo a Jacarepaguá, Madureira, não sei se eu já vou falar. Não sei se tu é do Rio de Janeiro. Igreja do pastor Manassés Brito. E eles colocaram lá uma pós-graduação em Ciência da Religião, fui fazer, beleza. Aí a gente tava conversando aí, eu, um irmãozinho e um professor, um jovem professor de teologia até, com formado, com mestrado na PUC, muito jovem, ainda solteiro, acho que tinha 29, 30 anos, novinho. Aí a gente tava falando sobre isso, exatamente sobre isso. O irmão falou assim, poxa, eu queria que os trabalhos pra casa fossem produção de textos e tal. Aí chegou uma pessoa e falou, é, aí esse professor mesmo falou, é, o reitor falou o seguinte, que se colocar trabalhos, trabalhos, ah, você vai ter que me entregar, trabalho 2, 3 laudas aí no próximo mês que você vier na próxima aula. O pessoal não faz, não faz, desiste do curso, não paga mensalidade, certo? E aí passava um questionário, entendeu? Passava um questionário. Mas é claro, né, se você for fazer um mestrado na PUC, são outros 500, Mackenzie, são outros 500. Infelizmente, não tenho condições de fazer um mestrado, um mestrado desse na Mackenzie, né? Mackenzie do Rio de Janeiro não tem teologia. São Paulo. Na minha cidade praticamente não tem nada, 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 teologia. Algo mais próximo é Cabo Frio, quase 50 quilômetros da minha cidade, e não tem os cursos que eu quero. Enfim, a nata, o bom, está no centro do Rio de Janeiro. Né? Tem a Faculdade de São Bento, no centro do Rio de Janeiro. Tem a PUC Rio na Gávea, que é a zona sul. Mas são um pouquinho salgado pra mim sair da minha cidade. É carro, pedágio, né? Combustível, pedágio. Mais mensalidade ficaria inviável. Normalmente essas aulas são semanais, né? Existem mestrados que são de 15 em 15 dias. E normalmente essas instituições são semanais. Então ficaria realmente inviável pra mim. Como pastor, todo sábado ficar ausente. Sábado seria inviável pra mim. Entendeu? Tem muitas atividades que acontecem aos sábados na igreja. Então teriam que ser algo assim, no máximo, pra mim, de 15 em 15, ou uma vez por mês. Tipo, me deslocar da minha cidade pra lá, ficar o sábado todo. Enfim. Somente numa instituição de peso, entendeu, meu querido Bruno? É que a gente vai ver os estudantes, eles imploram pra entrar. Tem que fazer prova pra entrar. Não é pagou, entrou, pra fazer mestrado na PUC. Eu paguei, entrei, não. O cara tem que fazer prova. Tem que ter um... Conheço pessoas que fizeram, que tem mestrado, curso livre. Livre escrito, fez a prova e não conseguiu entrar. Não conseguiu a sua entrada aí lá no... Pra fazer o mestrado na PUC. Muito complexo, né? Também é alto nível, né? Bom, Ulisses, a minha esposa reclama da compra de livro também. Aí dou um presente pra ela. É, não podemos esquecer delas também, sem dúvida. Daniel Viana. Tem um, cinco, seis obras da Academia Cristã. Beleza. Ó o José. Boa noite, pastor. Boa noite, querido. Graças e paz. Tava analisando a coleção de... Ah, tá. Charles Spurgeon. Lições a meus alunos muito bons. Conselhos para o seu asilo. Você tem, pastor? Não, não tenho, cara. É uma obra de referência, né? Lições a meus alunos. Já li livros que mencionam essa obra aí. Qual é a editora? Diz aí pra mim. Ele é Zé da Gama chegando aí. Paz. De livros e palavras. Chegando aí também. Boa noite. Aí tem que trocar de seminário. Buscar um que seja decente. É muito difícil você, né? Assim, próximo às vezes. Às vezes a gente mora longe. E as melhores instituições ficam longe. Eu vejo São Paulo como um maná, cara. De instituições sensacionais. Rio de Janeiro ainda, entendeu? Tem, assim, pontual, né? Algumas instituições pontuais. São caras, são distantes. Rafael Lima. Graças e paz. Pastor Anderson. Paz, meu querido. Ó, Bruno. Por isso a pobreza e a infecção teológica no Brasil. Sem dúvida. Concordo. Marquei, nessa onda dos comentários bíblicos, eu acabei comprando o bico da CPD. Mas, pastor, vou lhe contar. Achei raso. Principalmente o Velho Testamento. Pois é. Talvez seja por isso que eu não tenha comprado ainda, cara. Até hoje eu não comprei essa obra aí. O bico da editora Central Gospel, da Central Gospel, é muito mais completo, né? Vai ser um total de 42 ou 46 volumes, se não me engano. Muito mais completo. Só pra você ter ideia, eu tenho um volume aqui de Gênesis, capítulo 1 ao 11, do bico da Central Gospel. Primeiro volume. Capítulo 1 ao 11. Quase 400 páginas. São 50 capítulos na Gênesis, não é isso? Então vai somar um total de mais de mil páginas. Capítulo 1 ao 11. Mais de 400 páginas. Quase 400 páginas, melhor dizendo. Estava vendo agora de tarde. Então vamos lá, as obras. Mais uma obra de peso aqui. Olha o Dimidau aí. Nova Perspectiva sobre Paulo. Que é uma obra aí, também aquelas páginas de papel jornal. Chato pra caramba, amarilando. 751 páginas. Eu comprei essa obra há 4 anos e meio. Estou lendo. É uma leitura árdua. Porque foram palestras do Dimidau. Que ele ministrou em várias universidades. Aí compilaram as palestras e transformaram em livro. Certo? Você vê claramente a forma de falar e tal. E essa questão da Nova Perspectiva Paulina. Dá pano pra manga. Ele é um dos principais proponentes. Ele e o Nicholas Thomas Wright. Antirite. E eles discordam entre si. Me parece que é uma polêmica. Que é um estudo um tanto quanto assim. Tanto quanto inútil. Mas. Como estudante teologia a gente precisa ler. Então eu estou lendo. Estou aqui. No capítulo 2. Estou ainda na página 155. Então eu li aqui. Mais ou menos. Um quarto. Um quarto? É um quarto do livro. Estou lendo. Uma obra também de peso. Tem aqui. Atrás aqui. As apresentações. Os caras com pós-doutorado. Falando sobre essa obra. Mas diz aqui. Alguns trabalhos teológicos. Tidos como divisores de águas. Deixaram uma contribuição de tal impacto. Que a referência a eles. É obrigatória no seu campo de abordagem. A nova perspectiva sobre Paulo de Dimidau. É um desses casos. Seu trabalho. Apresenta em suma. Uma resposta pertinente à pergunta. Se não existia o judaísmo. De salvação. Pelas obras que Paulo teria combatido. Conforme demonstrou Paul Sanders. Em sua marcante obra. Paul and the Palestinian Judaism Judaism. Então Paulo estava se opondo a quê? Estar no âmago da tese de Dao. Que a expressão obras da lei. A que Paulo se opunha. Colocava em destaque. Três elementos. Demarcadores de fronteira. Entre judeus e não judeus. A circuncisão. As regras alimentares. E a guarda do sábado. Esta nova perspectiva. Propõe. Além de uma renovada exegese. Da referida expressão. Uma nova maneira de ver. A relação entre lei e evangelho em Paulo. Isso se ilustra bem. Porque esse livro é indispensável. Para o estudo da teologia do apóstolo Paulo. Confesso. Não é um tema que me anima. Estudar sobre essa questão da lei. Diferença. Da lei e evangelho. Não é um tema que me empolga. Não sou entusiasta. Mas. Como estudante teologia. Estou lendo. Eu não posso ficar. Digamos assim. Leigo. A respeito desse assunto. Tão importante aí. Que muitos. Valorizam e consideram. Certo? Ainda tem ainda. Quatro, cinco. Tem ainda sete obras. Para mostrar para vocês. Rafael. Hoje chegou a obra. Sobre os nomes de Deus. Meeting. É show. A C show. Legal. Não conheço não. As obras. Sobre os nomes de Deus. Expulgem da editora PES. De livros e palavras. Disse aqui. Show. Elezé da Gama. Sei que não é editora de hoje. Sei que não é editora de hoje. Mas a CPD está lançando o dicionário da vida diária. Dicionário da vida diária. Parece fenomenal. Legal. Vou dar uma olhadinha lá. Elezé. Obrigado pela dica aí. Rafael. Aceita traduzindo o comentário de Dimidal sobre a Academia Cristã. Está traduzindo o comentário de Dimidal sobre Romanos. Opa! Boa, boa. Onde você ouviu essa informação, meu querido Rafael? Maravilha, hein? Show de bola. Show de bola. Certamente. Esse eu compro. Esse eu compro. Porque essa teologia do apóstolo Paulo dele publicada pela Paulos, da Capa Verde, ele cita muito essa obra dele de Romanos. Que maravilha. Está sendo traduzido, hein? Que benção. Show. Show, show, show. Elison Figueiredo. Rafael. Exatamente. A Academia vai lançar algo novo do Dow. Onde vocês estão? Ficaram sabendo dessa informação aí? Algum site, alguma página de Facebook que está anunciando essa obra aí? Diz aí pra mim. Joelito Fernandes. Chegando agora a paz do Senhor. Ótimo canal de dicas teológicas. Amém, Joelito. Graças e paz. Seja bem-vindo. Muito boa noite. Mais uma obra aqui agora. Esta obra aqui. Também da Academia Cristã. Diógenes Allen e Eric Springsteen. Academia Cristã de Paulos. Filosofia para entender teologia. Ok? Essa obra que eu adquiri foi agora em agosto. Comprei usado, mas muito bem conservado. É uma obra de 389 páginas. A proposta do cara aqui. Dos autores, né? Do cara, não. Dos caras. Dos autores aqui. Fazer uma análise de Aristóteles, de Platão. Fazendo link, né? Falando sobre... Fazendo uma associação, né? De platonismo, do aristotelismo. Óbvio, né? Você vai ver que Tomás de Aquino... Ele também depende o tanto quanto da filosofia de Aristóteles. Agostinho, né? Era um platonista. Então ele vai fazer esse diálogo aqui. Vai falar um pouco sobre Calbarte. Sobre Calbarte. Muito legal. O livro aí é interessante. Aí no finalzinho ele vai falar sobre Kant, Rangel. Esses filósofos modernos, né? O que esses caras têm a dizer. E o que eles disseram pode influenciar a teologia. Ok? Filosofia para entender teologia. Esse livro aqui eu estava procurando. Não achava. Tinha parado de também publicar. Esse é o problema da Paula, da Clima Cristã, né? Eles lançam uma quantitária muito limitada. O pessoal compra rápido e demora a reeditar, publicar novamente. Estranho, né? Eles têm essa dificuldade aí, né? O André teve um período aí que ele tinha parado. Estava publicando nada. Agora ele voltou. Estava fazendo propaganda no Facebook dele. Show. Então tem essa obra aí para vocês que gostam dessa pegada aí de filosofia. Maravilha? Maravilha. Mais uma outra obra aqui, ó. O Filósofo e a Teologia. Essa obra aqui eu comprei. E olha só. Não coloquei a data? É isso mesmo? Cometi o pecado de não colocar a data. Agora nem sei o que eu comprei. Então. Coisa rara, hein? Mas eu estou lendo ele. Eu estou ainda no início. As Infâncias Teológicas. Olha. Primeiro capítulo. É um livrinho aí do Etienne Gilson. Que ele é especialista aí em literatura, filosofia medieval, filosofia cristã. Esse livro tem 244 páginas, né? Já falecido, né? Etienne Gilson. Ele era francês e morreu em 78. Foi professor renomado de Soborn, Strasbourg, Toronto, Harvard e Louvre. E por muitos, corretamente chamado de o grande medievalista do século XX. Durante sua longa trajetória, publicou algumas das mais influentes obras do pensamento cristão contemporâneo, especialmente na sólida retomada do legado de Tomás de Aquino. Então, eu fiz um vídeo aí, semana passada, né? História da literatura, da filosofia cristã. Uma capa vermelha. Então, é dele, Etienne Gilson. Um grande especialista em filosofia cristã, teologia e filosofia. O filósofo e a teologia. Mais uma obra aí sensacional. Um livrinho aí da Paulos com a Academia Cristã. Certo? Ainda faltam quatro obras pra mostrar pra vocês. Não é o que vocês estão falando aí? Ok, ok, tá. O Elson Figueiredo. Rafael, exatamente, cada vez eu vou lançar algo novo do Dow. Beleza. Rafael, o livro sobre Paulo, do Jorgen Berg, que é o mais complexo que esse aí do Dow. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Joelito Fernandes, a parte do seu ótimo canal de Academia Cristã, loja ali. Rafael Lima. Ah, tá. Com o próprio André? Legal. José Filho. É da editora PES, pastor. Ah, perfeito. Ok. Elson Figueiredo. O André é da Academia Cristã, que eu filmo alguns lançamentos. Show. Eu tenho que entrar lá no Facebook dele pra me ver algumas novidades. Thales Silva. Graças e paz, Thales. Seja bem-vindo. Boa noite. Gabriel Oliveira dos Santos. A paz, Gabriel. Boa noite. Eles vão lançar de novo a teologia do novo testamento de Rudolf Bultmann. E isso é, na última live aí, informaram aqui na live mesmo. Fiquei sabendo aí, foi o irmão que falou isso. Isso mesmo, Gabriel. Pra quem gosta aí desse teólogo do Rudolf Bultmann, né? Eu já lia um livro dele fininho chamado Jesus. Olha. Caramba. Ele não pode ser lido por novo convertido não, Gabriel. Pode não. O cara, ele, esse método dele de demitologização, né? De entender que tudo é mito, as narrativas, né? Do novo testamento, a ressurreição corporal não existiu. Isso choca, né? Esses teólogos alemãs, a gente fala isso com naturalidade, mas choca a nós, cristãos brasileiros, conservadores, né? Já ouvi casos de pessoas que começaram a ler Rudolf Bultmann e se desconverteram. Não. Aí, eu não sei se essas pessoas eram convertidas ou não. Você vai ler um teólogo liberal e se desconverte, abandona a fé. Então, eu não sei se a pessoa realmente estava firmada, né? Ou teve realmente uma experiência com Deus, novo nascimento, salvação. Será que teve? Eu fico, me dou o direito de ter dúvidas a respeito de casos que acontecem, que me trazem essa informação, sabe? Mas, enfim. Rafael Lima, Etienne Gilson, é muito top. Meus dois livros dele estão chegando. Maravilha. É, show de bola. Charles Santos, boa noite, querido. Aparece o seu pastor. Eita, glória. Cheguei, terra. Ô, mistério. Imperatriz Maranhão. É. Chegou no poder e ir na unção, Charles Santos. Boa noite, querido. Daniel Viana. Obras que tem o Paulo, Ouvido e Pensamento, o Deus Crucificado, Exegese, Teologia e Pastoral, Filosofia para Entender Teologia, Apóstolo Paulo, Vida, Ouvido e Teologia, Estudos do Novo Testamento. Beleza. Começou bem, Daniel. Começou bem. Bastante coisa. Significado e Mensagem dos Nomes de Deus na Bíblia. Olha aí. Nessa obra eu não tenho, não. Deus Crucificado eu não tenho. Entendologia Pastoral eu também não tenho. Tem muitas coisas da Paulo Zane que preciso, da Academia que preciso comprar também. É, show. Vou mostrar também. Estudos do Novo Testamento eu tenho. Está aqui. Ó. Estudos do Novo Testamento, do Joaquim Jeremias, que é um clássico, né? Poxa, estou gostando muito desse livro. Pena que é aquela... Ó, como já está amarelando. Esse livro já chegou para mim amarelado, se você quer saber. Três anos está comigo. Comprei, estou aqui na página... Estou ainda lendo o capítulo 5, página 735. Mas, assim, muito interessante esse livrinho, tá? Características da Epsimavox de Jesus. Ele foi especialista, né? Nessa área, nesse estudo, no estudo do que Jesus, de fato, teria de... Acredito. Ele sempre vai destacar o fato, né? Olha, o Novo Testamento foi escrito em grego. Jesus falava aramaico. O que será que ele falou de fato? Então, aí, vai entrar, vai mexer com a cabeça de muita gente. Mas é um cara super respeitado, né? Muito legal. Tem aqui um capítulo que vai fazer um estudo exegético do Pai Nosso. Meu Deus do céu. Muito show, gente. Essa obra aqui tem... 452 páginas. Estudo do Novo Testamento. Tem vídeo meu aqui, só falando dele no canal aqui. Vocês procuram aí. Muito legal. As capas da Criminha Cristiana são sensacionais, né, cara? Nossa, muito legal. Eu gosto das capas. O pessoal tá falando em 25 almas online. Não esqueçam, pessoal, de dar o like. Vai dando like, vai curtindo. Quem puder ajudar aí no chat aí. Com qualquer valor aí. Abençoa o canal. Eu agradeço. E o YouTube só permite receber, eu só consigo receber alguma coisa do YouTube. Já tô há mais de anos postando vídeo e até agora não recebeu nenhum real. Só quando chega a 100 dólares. Ainda falta muita coisa pra chegar. Muita, muita não. Falta poucos dólares pra chegar a 100 dólares. Mas você não tem noção quantos vídeos e quantas pessoas têm que assistir um vídeo para as marcas, anunciantes, pagarem o YouTube e o YouTube repassar alguma coisa. Só quem ganha dinheiro mesmo é o Felipe Neto, né? Em três horas, o Felipe Neto, que é um destruidor de infância e de inocência infantil. Felipe Neto, ele fez a média ali. E mesmo falou, né? Que quando caiu o YouTube, mês retrasado, parece. Em três horas, ele perdeu 17 mil reais. Deixou de ganhar. Aí você calcula isso aí. 24 horas, o dia tem. E você calcula isso aí, mês. Quanto ele ganha? Isso é só do YouTube. Claro, né? O cara tem milhões e milhões de inscritos. Milhões e milhões de visualizações. Então é uma coisa absurda, surreal. Mas canal pequeno, assim como o nosso, só Jesus na causa. Então, se vocês quiserem aí, abençoa o canal. Fique à vontade. Amém, Jesus? Rafael falando aqui, ó. Bultman, bem me quer. Mal me quer da teologia. Vai sair mesmo. É, se eu não me engano, acho que tem quase duas mil páginas. Se não tiver, duas mil páginas nessa teologia do novo testamento do Bultman. É um tijolão também. Felipe, pastor, se eu não estiver enganado, há um grupo do WhatsApp da Academia Cristã. Da própria editora, né? Pode ser. É possível que eles anunciem as novidades por lá. Entendi. É. Essas novidades em primeira mão, assim, só pode ser. Gabriel, verdade. As obras dele não é para novo convertido. No começo entrei em choque. Tive uma crise de fé. Mas o irmão me ajudou a ler os críticos de boa. Legal, Gabriel. Que bom. Que bom. Me chocou. Me chocou. Mas assim, graças a Deus, não entrei em crise, não. Tem gente que entra em crise, como foi o seu caso, assim. Caramba, e agora? Agora, caramba, eu nunca ouvi isso. Ninguém nunca pegou isso para mim. Nunca aprendi isso de púlpito, na IBD. E agora? Realmente. Porque os caras, né? Você há de concordar comigo. Que os caras apresentam argumentos que não são fáceis de combater e debater, não. Claro, que ele bebeu de fonte dos filósofos alemães. O último, né? Então, os caras, eles ensinam. Eles ensinaram o que ensinaram, mas eles tinham razões. E tinham muita base filosófica, teológica, para ensinar essas coisas, né? Então, não é qualquer um que consegue debater com eles, não. Coluna Infermesa da Verdade. A paz, querido. Boa noite. A Vida Nova vai lançar esse ano o comentário de Levítico, da mesma coleção do comentário exergético de primeiros corintios de Apocalipse. De Levítico, coluna? Sério? Caramba. Eles poderiam lançar de Romanos, né? Veja bem, lançaram Apocalipse, legal. Apocalipse, quem gosta de escatologia, já comprou. Primeiros corintios, beleza. É algo que chama a atenção dos pentecostais, por causa da questão dos dons espirituais e de não pentecostais. Justamente por causa da questão dos dons. Beleza. Tem um mercado. Se eles publicassem de Romanos, eu acho que teria um mercado sensacional, principalmente para os reformados. Gostam muito de Romanos 9. Também para Arminianos também. Calvinistas e Arminianos. Mas Levítico, sério? Interessante, né? Eles dariam prioridade para Levítico. Mas, enfim. João Perido Prata. Boa noite, pastor. Quais são os melhores livros da ciência, da religião e sua opinião? Cara, eu confesso para você... Confesso para você que eu não tenho nenhum. Eu fiz uma pós-graduação para você ver, hein? O nível do Brasil. E não me exigiram, não me orientaram, não me deram nenhum livro-texto. Ó, você vai fazer um ano de pós-graduação em ciência da religião. Compre esse livro aqui, por que que pareça? E eu também não gostei do curso. Fiz o curso, mas não gostei. Legal, tenho diploma, beleza. É para o currículo, mas não gostei. Tivesse que fazer uma especialidade ou dar aula disso, não gostei. Por isso eu não comprei. Mas eu estava vendo aí na internet, tem um da editora Loyola. Da editora Loyola, esqueci o nome do autor. Então, a Loyola é uma editora jesuíta católica, mas eles publicam livros de alto nível, né, cara? Extremamente acadêmicos. Então, se você quer estudar ciência da religião, nível acadêmico, compre Paulos Loyola. Ou até mesmo Vida Nova mesmo, se tiver. Mas eu vi anunciando da Loyola, eu não lembro o autor. Acho que a capa é verde, se não me engano. Dá um Google. Livro ciência da religião. Abra a imagem que você vai ver aí esse livro da editora Loyola. Aliás, João Pedro, eu preciso comprar esse livro, cara. Porque eu não tenho na minha biblioteca. É, são muitas, cara, muitas disciplinas. Cada vez que eu compro mais livros, mais outras áreas eu percebo que eu preciso estar comprando, preenchendo. Por exemplo, é uma disciplina que eu não tenho nenhum livro. Eu tenho que comprar um, pelo menos. José Filho, o pastor indica algumas obras de teologia pastoral. Obras de teologia pastoral. Quem é que escreve nessa pegada, né? Teologia pastoral. Caramba. Olha. Teologia pastoral, cara. Eu posso dizer que isso é teologia pastoral? Acho que sim, né? O que é teologia, né? É um discurso acerca de Deus, né? Eu fiz um vídeo dele aqui, do Richard Baxter. É um livro, um livro assim, tem uma pegada devocional, mas foca na questão pastoral, né? Eu tô procurando investir nesses livros também. Tem também o livro da CPAD, muito bom por sinal. Deixa eu ver. Aqui, ó. Sensacional. Se você não conhece, recomendo. Pastor Pentecostal. Teologia, prática e práticas pastorais. Ele vai falar tanto da vida devocional do pastor, como a forma de lidar com a igreja. Vai falar até da questão administrativa. Muito legal. Muito legal mesmo. É um livro da CPAD com 672 páginas. Eu já estou aí, passei da metade. Tô na página 381. Muito legal. Então, ele vai tratar de teologia e das práticas pastorais. Certo? Uma boa recomendação. Aqui, o tema aqui, ó. Ah, tá aqui atrás, ó. Vou dizer o que ele vai tratar lá. Seis temas. Então, ele vai abarcar toda essa questão de igreja, vida com Deus, etc. Certo? Elson Figueiredo. Tenho vários do Joaquim Jeremias. Uma liberal interessante. Sou tradicional, mas gosto dele. Também gosto dele. Rafael Lima. Butchman não prioriza a historicidade, mas, em contrapartida, a demitologização serve bastante em áreas acadêmicas. Sim. Nivaldo Salles. Jesus falava em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Interessante questão teológica. Não é? Pra gente pensar, né? Pra gente pensar. De livros e palavras. Duas coisas que tem aqui, não sei se foi ou vai ser citado. Número 1. Da Morte e a Ressurreição. Segundo o Antigo Testamento. Robert Martin Aschard. Não, não foi. Não tenho esse livro. Da Morte e a Ressurreição. Interessante. Da Academia, né? E não vim anunciando esse livro, não. Vou procurar. Da Morte e a Ressurreição. Segundo o Antigo Testamento. Interessante. Charles Santos. O pastor que você acha dessa coleção no Dicionário Internacional de Teologia e Exegése do Antigo Testamento. Sem volumes. Sensacional, Charles. Pena que é caro demais. Pena que é caro demais. A cultura cristã, né? Tudo da cultura cristã é caro. Meu Deus. Sensacional. Quem pode comprar, tá fazendo investimento. Sensacional. Rafael Lima, Ellison, Joaquim Jeremias não era liberal, mas sendo teólogo da alta crítica, ele combate o liberalismo. Informação do Rafael aí, ó. 2. Teologia do Espírito de Deus no Antigo Testamento. Wilfried Hudenbrandt. Olha. Esse também não tem não, cara. Tem muita coisa boa, né? Olha o Charles Santos. Essa coleção é da Bíblia com a Turquistã. 5 volumes. É boa. Você indica ela. Cara, tu acredita que eu ia comprar ela? Eu desisti. Depois de eu ver alguns reviews, eu desisti. Eu percebi, assim, no Mercado Livre tá 850 reais, né? Ainda me daria a frete grátis. Na cultura cristã tá 1.200 e pouco. Eu pensei em comprar no Mercado Livre, parcelar, perder de vista. Porém, não é uma obra que eu preciso dela agora. Porque eu já tenho a teologia, a enciclopédia de Bíblia, Filosofia e Teologia em 6 volumes do Champlin. Sensacional. Me atende. Já li ela toda. Comprei em 2007. Fiquei 10 anos lendo ela. Todas. 6 volumes. Show de bola. Tenho vários dicionários. Tenho o dicionário do Champlin aqui à parte. 1.800 páginas. Letra miudinha. Ou seja, conteúdo a dar com pau. Tenho o dicionário, a enciclopédia do Protestantismo sensacional aqui da... Essa aqui, ó. Tá vendo a verdinha aqui? Da ponta. Da Ragnos. Tem o dicionário Vine, tem o dicionário Wycliffe, tem o dicionário Tyndale. E eu tava vendo alguns reviews, eu vi até lá no canal do Pastor Raul, né? Nasci de novo. Então, o que ele fala ali? Cara, já eu tenho aqui, já me atende. Falei, vou dar 850 pila. Tudo bem, posso parcelar em 10 vezes aí. MercadoLibre parcela até 12 vezes. Vou ficar pagando 12,74. Beleza. Suaves prestações. Mas eu já tenho, entendeu? O que eles vão... Ou seja, enfim. Pode ser com outras palavras, falando do mesmo assunto? Pode ser. Legal. Mas eu fiquei pensando. Eu vou comprar obras que eu estou priorizando, que eu não tenho ainda hoje. Do que fazer esse investimento nessa enciclopédia. Mas você não tem nenhum dicionário, nenhuma enciclopédia? Compre. Sensacional. Sensacional. Top. É a enciclopédia mais completa que tem. A pegada da enciclopédia do Schampel é diferente. Ele pega Bíblia, Filosofia e Teologia. Algo que é da cultura cristã, só vai pegar enciclopédia bíblica. Temas bíblicos. Não de filosofia, por exemplo. Rafael Lima. Acho que o choque com relação ao Butchman é o conceito de mito e mitologia. Se compreender isso, a leitura é suave. Alguns se desviaram, Rafael, nessa suavidade. É, tipo assim, com certeza você é uma pessoa madura, né? A gente consegue ler, né? Quem tem uma caminhada, a gente consegue ler tranquilo. Mas os irmãozinhos assim, mais fervorosos, não dizendo que nós não somos fervorosos, digo, vou recolocar aqui, irmãozinhos mais confessionais, entendeu? Vai jogar o livro dele na fogueira. Olha, Rafael, eu discordo de você. Vejo ele como liberal, mas amém. Não criamos pânico. Alisson, basta chocar biografia o currículo do Finado. É como o Butchman. Dizem que é liberal, mas não é. E vai haver discordância, Rafael. Eu vejo o Butchman como liberal, mas temos que ter sua opinião, né? João Silva. Pastor, esse de filosofia para a inteologia tem bastante no mercado livre. Varia de 70 a 150 pratas. Acabei de adquirir 150. É um absurdo, né? Muito caro. Que benção. Gosto dessa pegada de filosofia e olhado para a dívida. Eu também gosto, querido. Rafael, na minha percepção, de qualquer maneira, o Joca... Ah, era um excelente autor. Gosto muito. Ó o Marquinhos. Pastor, os professores da IBD e de sua igreja fazem uso das revistas como ocorrem na Assembleia de Deus? Estou vendo uma Bíblia em cima do Isber. Do Isber. Ah, tá. Não, é uma Bíblia... Minha Bíblia é comum. Eu uso letra grande, letra gigante para pregar, né? Então, os professores lá... Nós temos... Nós não temos EBD, classe de EBD como na Assembleia de Deus, Igreja Batista. Nós temos domingo de manhã, às 9h da manhã, um culto de ensino, né? De 9h às 11h, que eu prego. Trago uma mensagem voltada para ensino teológico, né? E em culto normal. E temos cursos bíblicos. Nós chamamos aqui de cipulado. Às vezes, eles chamam de cursos de módulos, que a gente divide em módulos. Módulo 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente ministra os sábados à noite e domingos, 5 da tarde, antes do culto da noite. Então, os professores não usam revistinhas. Nós usamos um material nosso mesmo, que é uma apostila. Módulo 1, módulo 2, módulo 1, doutrinas básicas, para falar sobre Deus, Bíblia, fruto do Espírito, dono do Espírito Santo, etc. O módulo 2 é uma apostila sensacional. Ela fala sobre crescimento espiritual, maturidade cristã. O módulo 3, eu gosto de ministrar sempre. Eu que ministro o módulo 3, é uma visão panorâmica do Novo Testamento, de 27 livros do Novo Testamento. Módulo 4, Cristologia. Módulo 5, Escatologia. Até hoje, em 10 anos aqui, ministrei 5 módulos. 5 módulos aqui na nossa igreja. 5 temas diferentes. Fora os cursos para casais, etc. Já formei aqui 2 cursos básicos em teologia aqui na igreja, etc. Nival Lussado, o senhor considera proveitoso para um protestante estudar obras publicadas para a editora Loyola, jesuíta católica? Sem dúvida, Nival. As caras têm... Deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar para você o que eu comprei aqui. Olha, depois eu vou fazer um vídeo especial para eles, ó. História da literatura cristã, antiga, grega e latina. Claudio Morescani e Enrico Minorelli, são italianos. Quem é que publica esses caras? É a Loyola. Só que o que eles falam aqui é história, história da igreja. História que os protestantes sabem que é verdade. Então, eu gosto muito de livros da Loyola nessa pegada. História da igreja. Tem um livro também lá, uma obra em 4 volumes, História dos Dogmas. Capa Preta, 4 volumes, quase 2 mil páginas. Puxado, quase 400 pratas. História dos Dogmas. É a história da igreja. Claro, né? Vai chegar ali na período da reforma, eles vão puxar sardinha para o lado deles. Sem dúvida, não vai puxar sardinha para o Lutero. A gente que puxa, nós protestantes, certo? Então lá, de Paulo era de Constantino, né? 2, do Conselho Iniciel e o Início da Idade Média, volume 2. Do Conselho Iniciel e o Início da Idade Média, tomo 1, tomo 2. Então, temos aqui mais de mil páginas. Então, a Loyola, eu aprendi a consumir livros de teologia. Presta atenção. Da Paulo e da Loyola. Por quê? Porque no meio acadêmico, por exemplo, você vai estudar a história da igreja, no meio acadêmico, por exemplo. Os protestantes dialogam. Na academia, os protestantes dialogam com os católicos. Na academia, não se discute se é certo ou errado adorar Maria. Não, isso aí já é questão devocional deles. Mas na academia, há o diálogo. Tanto é que se você for, por exemplo, num curso de mestrado da PUC, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, você vai ver sentado, ouvindo os padres que estudaram em Roma, na Alemanha, que tem pós-doutorado, você vai ouvir, vai ver, vai ver sentados lá, pastores batistas, pastores primiterianos, até assembleianos estão procurando, estou falando isso, porque eu sei. Tem um amigo meu que está tentando entrar, ele é pastor assembleano, está tentando fazer o mestrado pela PUC. E ele já tem um mestrado, curso livre, feito em uma assembleia de Deus, mas ele quer a PUC. Ele é escritor, ele quer um peso no currículo dele. Então ele vai chegar lá na PUC, quem fez a pergunta? Livaldo, vai chegar lá na PUC, ele é um pastor assembleano, pentecostal roxo ele, arminhando até a alma. Ele vai sentar, levar a ouvir padres. Mas os caras, monstro, os caras falam vários idiomas, os caras brincam, os caras lêem a Bíblia no original, como eu e você que fica, digo assim, eu e você, não são como nós que ficamos discutindo com a melhor versão, NVT, NVI, ARA, ACF, qual é a melhor, qual é a mais próxima do original? Os caras vão lá para o grego, para o hebraico. Os caras tem pós-doutorado na Alemanha, pós-doutorado em Roma, no Vaticano. Caramba, os caras só vivem para estudar. Tese de doutorado dos caras, quase mil páginas. Então, olha só o nível dos caras, são teólogos, acadêmicos. Agora, nós não estamos falando, se você me perguntar assim, Nivaldo, pastor, o senhor leva esses caras para pregar no público da tua igreja, para a tua igreja? Não. Não. Porque o devocional dele, o ensinamento dele é porque ele serve. Ele vai ensinar, vai dizer que tem honrar a Maria, ele vai pregar a mariolatria. Então, não tem nada a ver. Eu posso sentar e ouvir teologia da boca dele, mas, por exemplo, trazer um cara desse para pregar na minha igreja não traria. Jamais. Não. 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 Já é outra pegada. Outros 500. Então, dentro da academia é possível. Então, você não vai se surpreender se você chegar em uma sala de aula de mestrado, doutorado na PUC, católica, e você vai ver pastores prebiterianos, batistas, luteranos. Aliás, os luteranos, caramba, eles têm a faculdade deles lá em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Escola Superior de Teologia, eles têm mestrado de teologia e doutorado lá. Entra no site, vai lá ver quanto tem o mestrado. A última vez que eu entrei no site deles e vi o tal mestrado, há uns dois anos atrás, mais de dois mil reais a mensalidade. quem está podendo pagar em um mestrado de dois mil reais por mês? Tem gente que paga. Se existe o curso é porque tem gente que paga. Então, o nível, como diria alguns flamenguistas, é outro patamar, né? Se bem que não está em muito patamar com o Rogério Senna, não está dando muito outro patamar não, mas é outro patamar. Então, quem pode, o Nivaldo, olha só, quem pode, por exemplo, estar saindo do Brasil para fazer mestrado e doutorado nos Estados Unidos, na Alemanha, quem está podendo, está fazendo mestrado na PUC, quem não pode, vai fazendo aí os seminários livres, né? Rafael Joaquim Jeremia Bat, tinha uma galera aí sobre Jesus histórico. Nivaldo, a editora tem ótimas obras, eu tenho vários livros. Da Loyola, infelizmente, uma editora cara. É, isso é verdade. Esses três livros aqui, são livros pequenos, né? Aqui. Livros pequenos, as dimensões, é 20 por 12, negócio assim. As dimensões, 180 conto, achei caro, mas o conteúdo é fantástico. A editora é cara. Esse livro aqui, mais um livro aqui, ainda falta mostrar ainda, né? Três ainda. Outra obra do Dimidal aí, Unidade e Vecidade do Novo Testamento. Não sei se a Academia Cristã voltou a publicar. Um Estudo das Características dos Primórdios do Cristianismo. Outra obra também que eu adquiri, já em 2009, estava no quarto período aqui, eu escrevi aqui, quarto período, 5 de outubro de 2009. Então, eu comprei também, sensacional, todo riscado, nem vou mostrar pra vocês que tá riscado, senão você pode se chocar. Já li duas vezes esse livro. É um, caraca, um dos melhores livros do Dimidal que eu já li. Provocador, provocador, te faz refletir, ele joga uma pimenta. Tem um momento do livro, gente, esse livro aqui, que ele fala assim, Por exemplo, Epístola de João. João, no Evangelho, essas epístolas, combatendo ali uma espécie de gnosticismo incipiente, né? Ele falou assim, você já parou pra pensar? Será que não era o João que era o herege? E o que ele considerava heresia era o verdadeiro ortodoxismo? Só pra pimentar aí, cara. Meu Deus do céu, provocador, provocador. Outra obra sensacional. De novo aí, João, aqui em Jeremias, ó. Jerusalém, no tempo de Jesus. Olha, essa obra recente. Esse livro eu comprei, tem 3 anos, 2017. Eu comprei, ainda tô lendo, eu dei uma esquecida dele, ainda tô na página 40. 3 anos, pra você ver. Eu comecei, deixei agora do lado da minha cabeceira, pra eu não esquecer de ler. Tava ali embaixo, assim, da livraria, do meu livreiro, livraria. O meu livreiro do meu quarto. Tava ali embaixo, esqueci dele. Olha, pra você ver. 513 páginas, aí. Deixei agora do lado da minha cabeceira pra me dar um pega nele, antes de dormir. Sempre antes de dormir, tem que dar uns pegas nesses livros. Sensacional, né? Mais uma vez, mestre Joaquim Jeremias. Então, mostrei pra vocês aqui duas obras, né? Jeremias, estudos. Novo Testamento e Jerusalém, nos tempos bíblicos. Olha como a Maria lá. Jesus. Gabriel, estou lendo o livro, Como Jesus se tornou Deus, de Bart Danton Irmão. Irmão. É reformado, né? Reformado esse autor, né? Acho que eu já ouvi, assim, anúncios de livros desse autor. José Filipe, obrigado, pastor. Ótimas indicações. Amém. De livros e palavras, teologia pastoral. Número 1, Amado Timóteo. Ó. O irmão já tá botando aqui, ó. Da editora Fiel. 2. Redescobri no Ministério Pastoral, de uma carta. É verdade. Tem esse livro também. Já vi anunciando. 3. O Pastor com o Mestre. O Mestre com o Pastor. E isso. E tem outros livros também, de livros. É que eu não tenho aqui. Eu já li, então eu levo pro gabinete. Eu tenho alguns livros do John Patterson, né? O John Patterson. 2, 3 livros do John Patterson, lá no gabinete, que eu já li. Conhecido com o Pastor dos Pastores, né? As obras dele tem essa pegada aí, pastoral, muito legal. Um autor fantástico. Tô pensando em comprar até a Bíblia dele. Não tem. A Bíblia é a mensagem dele. Que é uma tradução que ele mesmo realizou. Sensacional. Wellison. Então, Rafael. O Albert Weiser falou muito do Jesus histórico. Eu creio que esse será um debate infindável sobre o Jesus histórico. É verdade. Anderson Cardoso. Anderson Cardoso. Boa noite, querido. Pastou algum livro de piso e confiável sobre o apóstolo Paulo? Assim, eu recomendei no início. Eu acho... Eu gosto muito. É do... Teologia do Apóstolo Paulo de Midal, pela editora Paulos, né? De 800 e poucas páginas, a capa verde. É um livro caro, mas eu tô lendo sensacional. Muito gostoso. Uma leitura fluida, né? Muito bom. Muito bom. Não é chato. Não significa que seja superficial, não. E é profundo. Sensacional. Eu gosto de Midal. Olha o de livros falando. A enciclopédia de Champry copia muitas vezes, literalmente, a da cultura cristã. Tenho as duas e recomendo a da cultura. É a mesma que se encontra, muito citada, como Zoldervan Pictorial Enciclopédia. Ah, legal. Eu não sabia não. Bom saber. Talvez seja para o futuro, entendeu? Para mim. Tipo assim, eu tô cheio de dicionário, né? E muitos dicionários eu vi assim, poxa, vou dar 850, me parece que o que eu preciso saber sobre cultura bíblica eu já tenho bastante aqui, dicionários, né? Isso eu não comprei. Rafael Lima. Elson Richard Balkan bate nessa galera de Jesus Histórico na obra de Jesus e as testemunhas oculares. Li boa parte do livro aqui. Tô gostando. Nivaldo Salles, Elis Figueiredo. Deus o abençoe pela resposta. Ô Bruno aqui, acabei de comprar agora livro citado por R$53,00 na americana. Barato. Ó o Juninho chegando aí. Bom, Juninho, esse eu tenho. Fabiano Souza. Pastor, você recomendou um novo documentário bíblico, acadêmico da Central Gospel, antigo do Novo Testamento? Sensacional. Recomendo, sim. Só não comprei o último lançamento agora porque eu achei bastante puxado, né? Quase 300 conto. Caramba. Quatro livros. Achei caro demais. Tava colecionando até então. Não tive coragem de dar quase 300 reais. Embora eles tenham ligado pra mim, mas eu não atendi não. Eles sempre ligam pra mim me oferecendo um desconto. Ou seja, 297 ou 87. Deveria cair aí pra 180 pila, por aí. Mas ainda assim acho caro. Tava colecionando até então. Fiquei meio desanimado. Muito caro a Central Gospel. Mas vale a pena sim. Bem completa. Dá um banho. Dá um show em cima do beacon da CPAD. Tem uma case de histórias dos dogmas. Muito recomendado. Ah, tu tem? Que legal, hein? São quatro volumes, né? Da Loyola, né? Caramba. Fiquei olhando ontem e falei, meu Deus. Sensacional. Puxado, salgado no preço, né? Não tem nenhuma promoção da Loyola também. É isso, querido. Rafa, vale para a dica da sua leitura atual. Anivaldo. Sua explanação de respeito da editora da Loyola foi muito edificante. Deus abençoe. Cleiton Tavares Lima. Boa noite, querido. Pastor, eu comprei a concordância bíblica de Joshua. Por indicação de um amigo, você a conhece. Você conhece o que acha a respeito dela. É da Central Gospel, né? É a mais completa que existe em língua portuguesa, né? Mais completa. Mas eu nunca... Até na época quando lançou, o Silas lançou e falava no programa dele. Não me interessei em comprar. Embora fosse muito completa. Porque assim... Assim, eu... Uma obra completa, mais completa que existe. Mas é uma obra cara. E já que a concordância que eu tenho aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, pequenininha, sempre me atendeu. Às vezes eu tenho que pensar muito. Antes de investir uma grana alta numa obra. Vou comprar esse copé da agricultura que está agora. Cinco volumes. Quase mil reais, deixa eu ver. O que eu tenho aqui? O que ela tem e o que eu tenho aqui? Se eu precisar saber sobre, por exemplo, a cidade de Éfeso. Eu tenho alguma coisa aqui que me assista, que vai me trazer informações? Muita coisa. Se eu precisar pesquisar acerca dos costumes da igreja de Corinto, dos coríntios. Tem algo que me fale aqui? Muita coisa. Então, antes da gente investir dinheiro, tem que pensar bem. Então, eu nunca tive vontade de comprar essa concordância de Joshua. Mas pelo que eu sei, é a mais completa que existe. Talvez te atenda para o que você quer fazer. Mas assim, para mim, as concordâncias pequenas sempre me atenderam. Para mim, mas de repente para você. Pode dar, você pode ter outra visão acerca do assunto. Anderson Cardoso. Qual a diferença entre o dicionário de Champlin e a enciclopédia do Champlin? Muita, cara. Ele até repete, o Anderson, no dicionário, que tem quase duas mil páginas. Ele até repete alguns verbetes na enciclopédia. Alguns, não todos. Só que ele é bem sucinto no dicionário. Na enciclopédia, ele vai dedicar muitas páginas. Ele vai ser exaustivo. Vai falar até demais. Então, a enciclopédia, são seis volumes, mais de cinco mil páginas. Muito boa, cara. Uma das melhores obras. Porque ele consegue, ele trouxe essa pegada, né? Bíblia, filosofia e teologia. Sensacional. Porque hoje em dia você precisa comprar uma enciclopédia. É bem separado, né? Enciclopédia de Bíblia, enciclopédia de teologia. Não é isso? Estão separados? Enciclopédia bíblica, de teologia, de filosofia, tudo separado. E ele conseguiu... A filha de um irmão que eu conheci, estava fazendo faculdade de filosofia. E ela simplesmente se utilizou da enciclopédia do Champlin. Bíblia, filosofia e teologia, para fazer todos os trabalhos na época. Isso há mais de dez anos atrás. Todos os trabalhos na época de filosofia da faculdade. Então, atende muito bem. Da editora Rádio, está de parabéns. Filipe, falando de futebol, pastor, Botafogo e Vasco caem esse ano. Meu Vasco não cai, não. Jamais. Eu vou dizer para vocês, ô Felipe. O Vasco é o único time... O único time realmente verdadeiramente evangélico, o Vasco. Eu acho. O único time realmente crente, de crentes. Por que, pastor, você aprendeu? Porque o único time que a cruz tem uma cruz de malta vazia. Maravilha. A piada foi boa, foi. Rafael, o nível da ST do Rio Grande do Sul é muito alto no MEC. Abrir digital para publicação de artigos. O problema é aceitar artigos de médios mortais. Não é, Rafael? Nivaldo Sala. O Vasco é um time de tradição, cara. Vamos todos cantar de coração. Vasco da Gama é o meu pendão. É o meu time que fala, querido, né? Gabriel, Bart Denton. Acho que é assim que pronuncia Denton. Herman não é mais reformado. Hoje se identifica como um ateu gnóstico. Meu Deus, aí mais um que se... Ah, meu Deus. Esse cara, ao invés de estudar, ao invés de ficar fera, né, Gabriel? Quanto mais Paulo estudava, mais ele tinha convicção do seu Senhor, da fé no seu Senhor. Hoje, alguns caras, quanto mais estudam, ou fica ateu, ou fica agnóstico. Como é que é isso? Triste, né? Rafael Lima. Bart Heyman tem obras interessantes. É, é não. Bart Heyman é um agnóstico que tenta ganhar dinheiro falando mal da fé. Já foi desconstruído por John Lennox e William Lenny Craig. Veja os vídeos dos debates aqui no YouTube. Ah, tá. Agora tá me vindo à mente, Bart Heyman. Tá. Tem, parece que tem um... Um debate também com o Daniel Wallace, também, acerca de crítica textual. E eu tava vendo um vídeo do Daniel Wallace, o Daniel Wallace fala que é muito amigo dele. E a cada dia, o Bart Heyman tem se tornado mais ateu, mais agnóstico do que nunca. Palavra de Daniel Wallace. Infelizmente. Uma pena, né? Rafael, só que ele polemiza demais e a população não deixa a desejar. Fabiano Souza, obrigado, pastor, por nada, querido. Gente, hoje... Olha essa, Figueiredo, dizendo... Gente, hoje vi uma feira de livros no shopping com o livro do Bart Heyman por R$10,00. Olha. Ah, Gabriel, a nova obra do pastor Silas Daniel, batido no Espírito Santo e as línguas como sua evidência, é muito top. Uma obra singular. Justamente, tô esperando abaixar o preço, Gabriel, pra comprar no Mercado Livre. Normalmente é mais em conta do que na CPAD. Ou uma promoção da CPAD, né? Que o lançamento foi quase R$70,00. Achei caro. Eu gosto do Silas Daniel. Rodrigo Moura. Mestre, dá uma ração pros cachorros. Já foi dado, cara. É porque aqui, o quintal, as grades, né? Não são fechadas o portão, né? Tudo grade assim. Gradeado, dá pra ver a rua. É só passar criança e cachorro. Meu Deus, os dois... É um casal de Dalmat. Eles ficam... Meu Deus do céu. Só falta voar por cima do muro pra brigar. Jesus. Crito Tavares Lima. Comprei também a coleção Tesouro de Davi. Dispulho. Sei que você tem o que acha sobre. Fantástico, cara. Três volumes, né? São aproximadamente 3 mil páginas comentando os 150 salmos de Davi. Fantástico. Quando eu vou pregar sobre salmos, eu tenho que consultar, cara. É muito rico, muito rico. Fico do lado aí pra preparar meus sermões. Rafael Leão. Uma obra do James Dow, dos primeiros 190 do cristianismo. O motivo vai ser lançado pela Academia Cristã. Guarda em dinheiro para os 3 megavolumes. Que isso? Sério, cara? Meu Deus. Dos primeiros o quê? 190 anos do cristianismo? É isso que eu sei que quis dizer? Parece que sim, né? Três volumes? Caramba. Show de bola. Essa obra eu não conhecia, não. Ah, isso mesmo. 190 anos. Olha o Felipe Alves. A história do dogma de Bernard Sesboe. É francês, né? Ou é italiano? Sesboe. Compensa comprar na Amazon. É possível achar os dois volumes por 69 cada um. Está na minha lista. É, também está, cara. Eu estou procurando aí a cada dia me aprofundar mais aí. A história da igreja. A história da teologia. Até porque eu estou ministrando aqui no canal. O curso de história da teologia, né? Com base no livro de Roger Olson. Nivaldo Sala. Promoção na CPD é coisa rara. É verdade. Cleiton, só para constar, cumprir o comentário de Matthew Emmery por sua indicação. Estou gostando muito. Legal, Cleiton. Fico feliz. Yuri Silva. Boa noite, querido. Pastor, o que eu acho do comentário de bolinhas? Eu não tenho. Todavia, eu vejo todo mundo falar muito bem deles. É um comentário interessante, né? Não tem muita mídia, né, Yuri? Não tem mídia, né? Como outros comentários. Como o Shed, por exemplo. Mas é um comentário que já está bastante no mercado. Eu não gosto desse estilo de comentário, né? Vários. Tudo dividido, né? Vários volumes. Vários livros separados, né? Caramba. E são fininhos, né? Eu não gosto desse tipo de comentário. Eu gosto de comentário máximo 4, 3, 5, 6 volumes. Assim, tipo Matthew Emmery, né? Tipo Whisper. Não de 40, 50. Enfim, né? São gostos, né? Sérgio Laranjeiro, boa noite. Promoção na CPD é geralmente só em março e agosto. CPD Portas Abertas. Maravilha. Então, vou mostrar aqui. Falta só mais uma obra para mostrar. Cristo na Teologia de Paulo. Luciane Celfour. Um autor francês, teólogo e exegeta. Durante décadas ensinou na Universidade de Louvain. É uma obra de referência fundamental para o estudo da Cristologia Paulina. Que é também papel jornal, né? Essa obra aqui tem 445 páginas. Interessante também. Cristo na Teologia de Paulo. O mesmo autor escreveu O Cristão na Teologia de Paulo. Interessante. Ele vai separar... Ele vai separar os temas. Certo? O Cristão na Teologia de Paulo tem mais páginas. 605 páginas. Certo? Quando ele vai falar sobre o que Paulo fala sobre o cristão na sua teologia, ele dedica 600 páginas. Então, uma obra aí que eu não sei se no original ela era uma obra só. E a Academia Cristã e a Paulo dividiam em duas. Não sei se era uma só originalmente. Mas parece que não. Então, ele tem 445 páginas. Para falar sobre Cristo. Cristo na Teologia de Paulo. Sensacional esse livro. Muito bom. Estou gostando. Já li aqui. Já dei uma pegada. A Ressurreição de Cristo. Página 63. Ok? E esse aqui, o Cristão. Também já dei um pega. Pegazinha. Troca. Eu li só a introdução. Prefácio. Na página 41. São muitos livros. Certo? Então, como eu quero ler um pouco de Teologia de Paulo, vem aqui. O Cristão na Teologia de Paulo. Um pouquinho. Cristo na Teologia de Paulo. Então, uma obra aí que junta. Vai dar o quê? 1.000 e... 1.000 e... 1.000 e 45 páginas. Aí, ó. O mesmo autor. Ó. Aí, ó. Recomendo. Ó, ó. Já chegou assim para mim, ó. Devia estar lá queimando na vitrine da livraria de onde veio. Já chegou amarelado, ó. É isso aí, irmãos. É isso. 9 e 5. 1 hora e 50 praticamente de live. Vou responder aqui os últimos comentários. Já apertou já a fome para jantar. Iago Pereira. Pastor, você viu o lançamento da CPAD adicionado à vida diária na atividade bíblica? É, é a segunda pessoa que fala isso para mim. Adicionado à vida diária. Vou dar uma olhadinha. CPAD lançamento, né? Leides Oliveira. Chegou tarde. A paz, querido, né? Quase duas horas de live já. Rodrigo Morovestre. Eu tenho duas obras sobre a Teologia Paulina em português que ainda não li. Uma antiga do FF Bruce e uma mais recente do Thomas Schreiner. Conhece alguma? Recomenda? Se for do FF Bruce, da editora... Se quem não me engano é a Shed, né? Eu não estou equivocado. Está lá no gabinete, lá na igreja. Eu já li já. Do FF Bruce. É uma... Produção, né? Vou pegar a conservadora. Bem ortodoxa. Thomas Schreiner. Não conheço. Não conheço. Não estou me vendo a mente aqui. Essa Teologia Paulina. Mas essa do FF Bruce eu já li toda. É uma obra tranquila, tranquila, tranquila. Você recomenda aí para... Sem sustos, né? Ele não vai... Ele foi conservador, né? O FF Bruce. Diferente de outras Teologias Paulinas, né? Que o autor vai negar. A autoria Paulina, por exemplo, a Colossenses. A primeira e a segunda Timóteo. Segunda a Tessalonicense, etc. Gabriel, aquele comentário ali atrás, verde, de João MacArthur. Eu não gostei. Muito fraco. Comprei achando que era outro comentário de uma carta que ainda só tem espanhol. Esse vídeo não presta. É o conteúdo que ele tem, Gabriel, é da Bíblia de Estudo, né? Que foi lançado pela Sociedade Bíblia do Brasil. Eu tinha a Bíblia de Estudo, mas eu resolvi comprar esse comentário. E dei a Bíblia de Estudo para um irmãozinho na igreja. E eu comprei o comentário. O comentário, ele tem algo barato. R$99,90. Acabei comprando. De fato, né? O comentário de um volume, né? Em alguns momentos, você deixa a desejar. Não te atende, né? Te deixa na mão. Simone Correia, graça e paz, Simone. Boa noite. O Tesouro da Vinte, português, é um devocional. Agora, se você ler, pode comprar a edição de Palma. Infelizmente maior, melhor que em português. Caramba. Puxa. Então, a CPD, de novo, deu um cortezinho, né? Nessa obra, originalmente. Que coisa. Filipe Alci, pastor Bernardo Cisbueia, francês. Sobre autor, teólogo jesuíta, professor emérito da Faculdade de Teologia do Centro. De Centro Cervores, em Paris. Foi membro da Comissão Teológica Internacional. Show de bola. É. A Loyola, né? Só vai publicar livros de autores de ponta, né? Outro nível, outro patamar. Olha o pão com teologia chegando aí. Rapaz, Senhor, boa noite. Comprei a Bíblia do pregador pentecostal SBB. Conhece? Sim, sim. Estava com ela aqui agora há pouco aqui. Né? Estava com ela agora há pouco aqui em cima da mesa. Tem, assim... É aquela Bíblia que eu comprei, mas assim, me deu um certo arrependimento. Porque eu acho que o que falta... Tudo bem, ela é maravilhosa. Tem vários, ouço vários sermões ali. Eu acho que faltou nela notas explicativas. Se tivesse algumas notinhas explicativas, eu acho que ela ficaria completa. Sensacional. Nivaldo, você conhece o comentário bíblico Loyola? Sim, quase eu comprei. Quase que eu comprei no lugar dessa obra aqui. Por pouco. Tem mil e poucas páginas. Estou com vontade de futuramente comprar. Entendeu? Dentro em breve. Bem, pessoal. Eu preciso buscar a minha senhora. Ela está lá na casa da minha sogra, a genitora da minha senhora. Então, eu preciso buscá-la e preciso jantar. Muito obrigado aí pela atenção. Passa rápido, a gente fica quase duas horas falando aqui. E passa rápido. É muito bom conversar com vocês. Deus abençoe. E até a próxima, queridos.